E aí Tem muita gente na entrada ainda Sei Tô indo lá pro Os cara chega e os cara Tão dançando surlista Pô, pera aí então, né E no Que houve Entra aqui Eu tenho que Sem parar os cara, velho Não, entra no bagulho Tô indo Rápido, rápido Nossa, tem muitos caras aqui Ah, não Ai, foi eles Foi eles Pode matar Deu certo Eu morrei os cara com casa Nossa, olha Que genial, velho Olha o teu cara Olha o teu cara Cara Eu nem tinha feito o propósito Mas deu certo, eu só matei Tô maluco Como é que foi esse palotinho, velho? Não sei, cara Eita, uma mulher aqui do meu lado Eu vou matar ela Aaaaaaah Aaaaaah 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 Cês reclamam que o Que o rio dos 700 O dos 700 roubou Cristo Pop Mas quando deu o pica-poga Aaaaaah Eu tô com sono mano Deixa eu falar minhas coisas Apareceu o lucas agora um pouco Aaaaaah Dos 700 pica-poga Aaaaaah Aaaaaah Meu Deus Aaaaaah Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não, eu falei tipo Vocês reclamam dos 700 roubou Cristo Stop Mas quando deu o pica-poga Cês ficam aaaaaah HA 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 Por que cê tá rindo mano? Eu tô imaginando a cena Eu vou vomitar mano Tscar Hummm Eu tô imaginando a cena Tipo, eu começo a falar Ah meu Deus Eu não acredito no nada O GR fez speedrun de falar Pegaram outro carro Vou bater no carro Nossa Ele jogou policial na água Ele perdeu o carro dele Cacau Me fodi, morri, morri Nossa, tem quatro caras aí fora É, lá vem Vou dar barra moda aqui pra ficar minha profissão Assassino Meu É, ficou chio na hora que eu peguei Que foda Vamos ver no soco Quê? Ah 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 Senhor policial Pega esse carro, pega o carro Ele tá dando uma torada em mim É 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 O que é isso? Eu nasci na Mulation Vou comprar o Collation Eu vou logo pra Mulation Eu parei dois PMP, me ajuda, aperta a T Eles pararam, eu matei os dois Eu acho que estão aqui Eu acho que os PMPs Eu vou passar, eu vou passar Eu vou passar, eu vou passar Como planta a droga É, aperta G, aperta G Alô, polícia oficial Ele vai entrar na minha moto, eu vou jogar ele no oceano VELEU VELEU Calma, calma Vai, 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 vai Se liga que ele entrou na minha moto Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai É bem merda na real Mas é bem merda esse mano Como planta a droga G Tenta Tenta F Não roube os negros Seus aliados Cara Cara burra Não vai Tenta C Olha ele agachando Ele agachando Tenta Tenta Que tecla que faz alguma coisa Tenta shift Tenta L pulando L pulando L pulando Tenta apertar T Depois L Depois ENTER Quer ver ele mandar L no chat? Ou Ou Ele conseguiu ser mais burro ainda Ele tinha to solteiro VDL Ai mano Vai lá Cringe game Ó os cara fizeram nossa morri Vou bater shot Vai pro T Caraca Cara mano Caraca Cara É É É Eu descarreguei meu pente VDL VDL É Mano Eu matei os cara aqui Tô vivo ainda. Tô trocadinho louco. Espalha aí perto da mana aí. Você conseguiu vir direto pra cá. Não sei lá. Não dá, mano. Só que eu vou tá de M4. Meu Deus, como é que eu tô vivo ainda? Jesus! Tem muito cara aí, tem muito cara aí. Tô chegando. Vou direto, vou direto. Tô chegando direto. Nem espalhei em poucos segundos. Segura, segura, segura. Tô chegando na DP. O cara caiu aqui, o cara caiu aqui. Boa. O cara vai chegar, o cara vai chegar. Não tá embaixo, tá embaixo. Mano, eu só dei a... Mano, por que esse carro tá strategy? Olha isso! Que isso, o quê? Olha esse carro! Você tá vendo isso? Não, tá normal, tá parado. Mano, pra mim ele tá tipo esticado, mano. Vou fazer o omisso aqui, se liga. Meu Deus, mano. É bastante merda em comparação com o FBI. Mas tipo, ou eu compro uma dual use com... Custa 20 mil. Caramba! Eu não vi o helicóptero de novo mesmo. Jerry, lembra aquele carro cheio de copia? Eu joguei todo mundo na água. Boa, atira né, mano. Agora? Mano, foi todos eles em cima do carro fazendo a... Como é que você fez isso? Eu bati de frente com eles. Aí, vamos fazer o hold aqui, Marco. Tem um cara dentro do helicóptero. Deixa eu expulsar ele. Calma, calma. Fala lá, o cara ali ó. Cês morreram? Ah não, tô morrendo. Tô segurando aqui, mano. Nossos recursos estão acabando. Tiro. Aperta... Aperta, enter. Depois, control. Nossa, sempre é o Marco. Sempre é o Marco, o cara não sabe subir no jato. Entra aí, Marco. Oh, o cara chegando, o cara chegando. Descultivando. 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 Eu quero que você colha a maconha e faça ela regredir a semente, vai. Cara... Faz o processo de regressão. Faz o programa aí, vai. Faz o progresso de regressão. Faz o progresso de regressão. Faz o progresso de regressão. Tô voando, tô voando. Tá, legal. Mano, tipo... Eu saio dali, eu fico preso na posição de queda e vou pro chão. Direto. Você tem que sair direto pro negocinho ali. Calma. Cara chegando, hein. Dois caras, dois caras. Ficou pra trás deles. Vai, Marco. Vai, Marco. Vai, cara. Ai, cara. Aeeee. Não, o jogo não deixou. Matei, matei. Não dá pra ficar ali. Eu sou o Cicado por discordar com este telhinho. Ah, tem um civil ali que tá com uma sniper. Bira, né? Bira um todo carro preto ali. Tá tirando em ti, ó, acho. É, eu vou pousar em cima dessa merda aqui. Duvido, cara Essa barata escalando um pouquinho de gas Os cara realmente acham que eu vou tomar Bum por shit Eu queria tomar Bum por shit, mano? Você não vai? E aí, Jé, cadê teu deus? Ah, agora sai do bagulho aí E aí, Jé, cadê teu deus? Boa, boa, gostei Orgulho, orgulho O que você tá fazendo? Vai lá, mano, fica em cima da moto Porque você não morre Cadê? Cadê você? Tô embaixo de você Tá, vou só caminhar então, hein Caminha aí, caminha aí Vai Pera, pode fazer assim também Eu buguei de novo? Sim! Morreu 180, 180, 180, 180 Ah, nessa não tá 180, 180, 180, 180 Puta, que vale! 300, Jesus Orgulho Morri Tô saquei na lagoa aqui, mano Fudeu The operation is a success Olha o pimbadinha Olha o pimbadinha aí, mano Pimba virguladinha Nossa, tô deixando todo mundo pra trás Mano, tá competindo com o Marco B bosta aí, mano Ih, cara, passou ali Caralho Marco B bosta Eu nunca fiz nada pro cara, velho Eu nunca fiz nada pro cara, velho Veículo de Bolsonaro oficial Veículo de Bolsonaro oficial Ó o cara ali no fundo, ó, Pedrinho Gaming Burra Eita porra Ó o pimbadinha subiu no carro aí Não, é a pimba-pimba é essa Puta, é pandinha, não é a pimbadinha Caralho Ahahahah Qual que é o nome do cara que come o cu do Jailson? Paulo Ah